Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super aqui, programa que vai ao ar aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Se você ainda não é inscrito, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e se gostar do vídeo, já dá aquele like, beleza? Isso aí, bom, estamos aqui para mais um carro substituto para o Evo do Lucas e sempre uma lasanha diferente. Cara, essa é uma lasanha que eu jamais pensei, velho, mas essa aqui está maravilhosa, velho. É bom francês lixeiro que sou, trouxe aqui um Peugeot RCZ, não sei se é 11 ou 12, é um dos dois anos, não importa, é a mesma versão. 1.6, turbo, 6 marchas, câmbio manual, é basicamente um Mini. É, 6 marchas automático, basicamente o Mini que você já teve. É basicamente a mesma mecânica, né? É a mesma mecânica com algumas mudanças e tem algumas diferenças que esse carro aqui, mesmo remapeado, ele não chega naquela potência que o seu Mini tinha. Bom, esse carro aqui é do nosso amigo Cris, tá? Da CB Customs, ele faz uns volantes, você vai ver o volante que ele fez para esse carro aqui no carro. E ele fez uma série de personalizações que, cara, de verdade, mudaram o carro, velho. Exatamente, rodas aro 20, freios de Porsche. Tem na pneu frita, freios de Porsche. Ó, esse teto, eu não tinha reparado que era tão bonito esse teto assim. A história, você já sabe a história que ele contou? Você não tá prestando atenção na hora. Não, não. Tem alguma corrida que esse carro ia participar, alguma coisa assim, quando eles estavam desenvolvendo o carro. Aí eles fizeram essa, como se fosse essa bolha aqui no capô, no teto, por causa do capacete do piloto. Ah, por isso. Bom, ele falou, ó, tá lá 9 na frente, tá lá 10 atrás. 10,5 atrás. 10,5 atrás. 10,5 atrás, ele falou que só ainda não fez o upgrade de pneu, mas ele vai visitar... Exatamente, esse carro aqui merece uns Michelin que tem lá na pneu free. Merece, merece muito. Ó, duas ponteirinhas aqui na traseira, aerofólio. Bom, o carro é bem legal, vamos andar agora? Vamos dar um rolê, vamos ver, cara. Ah, bonito ele é, velho, de verdade. É diferente, hein, agora. Eu trouxe um carro diferente. Estiloso, velho. Vamos lá, vamos ver. Vamos dar aula. Bom, cintos amarelos. Cintos amarelos, a Carol ia pirar. Peraí, baixa esse som aí pra gente não tomar uma estrela. Cita aqui e tal. Velho, ó, repara nos negócios de carbono. Isso aqui é exatamente igual o da Lamborghini performante, velho. Isso é carbono, tá? Não é aquele water transfer lá. Não, é carbono, é ele que faz isso. Ele faz esse volante, se liga no volante, ó. Caraca, boca. Ó, tem todas as informações aqui, ó. Eu posso ir mudando, ó. Tipo aquele de Mercedes? Tipo, ó, caramba, é. Tipo aquele de Mercedes, ó. Tá aqui, ó, RPM. Olha só. Velocidade. Você viu o shift light? Eu vi o shift light. Isso aqui é coisa que ele fez, mas enfim, vamos falar do carro aqui, vai. Caraca. Bom, você sabe, esse carro originalmente ele tem 165 cavalos com 24 kg de torque entregues em 2000 RPM, velho. É bom. É legal. É um carro assim que em baixa vem bem, né? Velho, mas é... Cara, vou te falar que isso aqui você não passa desapercebido, velho. Não passa desapercebido, né? Você gostou, né? Eu gosto aí, velho. Deixa o Carol saber, né? Não, o cara vai estar que tá do lado aí, né? É, é, é. Ó. Ó. Olha só. É, velho. Legal. Esse daqui já tá com estágio 2. Esse carro já tem estágio 2? Ele deve ter um 180 de roda, esse carro. Ele tem um 180, alguma coisa de roda. 170, 180 de roda. Ele tá com o remap do Pixel. Ele tá com o remap do Pixel. Um abraço pro Pixel também. Isso aí. Ou seja, ele já tem o downpipe, né? Mais o remap. Deixa eu ver o que mais tem de informações aqui. Não sei o que é isso. 7%. Ah, olha aqui a pressão de turbina, velho. Olha. Pressão de turbina aí também. É, quilos. É, que da hora esse volante, velho. Tá, tá muito louco. Mas enfim. Bom, pra quem quiser, o contato do Chris tá aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser entrar em contato com ele. Certo? Pra quem gostou dessas rodas grandes, a pneu free tem uma gama gigante. Desde essas rodas que custam uma fortuna, que são originais. E eles também tem rodas fabricadas pela Carbon, que vai atender o seu projeto aqui. Pneu, nem preciso falar, que tem de todos os tipos. Link na descrição do vídeo. O cupom AUTOSUPER2020 te dá um belo desconto lá, hein? Isso aí. Bom, cara. Esse carro tem chão, né? Tem chão, né? Cara, isso aqui é... Ele é um TT de tração dianteira. É, é um TT de tração dianteira. Bom, o TT também é tração dianteira, né? Que tem o 4. É, que tem o 4. Bom, vamos lá. A gente tá falando de um carro aqui de o quê? Uns 75 paus? 70, 70 e poucos mil euros. É. Na verdade, você encontra esse carro até um pouquinho mais barato já. Porque eles ainda não caíram naquela valorização. Eles estão naquele limbo. Que é do tipo assim, ah, não sei, não gosto. Aí o cara vê um desse modificado, aparece outro modificado. Daí começa a subir de preço. É isso. E vai lá pra cima, né? É isso. Certo? Bom, banco traseiro é inexistente. Tá inexistente. Cabe o Martin e o Christian ali com muito sufoco. O Martin ia falar, pai, puxa o banco pra frente, né? Não dá. Vem o que passou o banco ali. Ele não... Assim, teoricamente, cabe a Giulia ali ainda, né? Ela também ia dar uma reclamadinha, né? O Carol ia ter que puxar o banco pra frente aqui. É... Ô, vou te falar que o carro faz coisa, velho. Você tá meio pre-black? Eu tô meio pre-black, velho. Querem ver? Então esse carro é baixo. Ele baixou bem esse carro. É, esse carro é baixo. Roda Zaro 20, né? Roda Zaro 20, deixa eu ver. Então assim, cuidado com o Martin. Só na hora de tudo aí. Escape tá feito, obviamente. Escape na frente. É, map, né? Deve ser... E o freio? Que é de Porsche. O freio das Porsche, velho. Pelo amor de Deus, gigante. Gigante, né? Pela vida. Gigante, assim, ó. Maravilhoso o carro. O bom gosto dele pro carro, tá? Tudo bem. Mas assim, 70 pau, Lucas. Agora quando a gente fala de... Então, isso aí. Evo, aí um RCZ pra você, como que é? Não sei, velho. Não sei, velho. É que eu gosto, velho. Mas assim, eu sou um francês nato, né? Praticamente, né? O nosso primeiro carro do canal foi um Peugeot. A galera que quiser ver o nosso Peugeotzinho, o nosso amor foi onde tudo surgiu ali da Autosuper, onde tudo começou. Clica aqui, dá uma olhada, porque realmente é um carro, assim, icônico na história do canal, né? Sei do, né? Que inclusive está voltando. Assistam todos os vídeos, porque vocês vão ver esse carro que está ressurgindo agora. É verdade. Com o motor 2.0 aspirado pra brigar aí nos circuitos com a galera. Esse daqui desse com o pessoal... Cara, não sei, velho. Não sei se eu acho muito louco dar exclusividade, de verdade. Se eu acho muito louco passar com o vidro aberto aqui, dar aquela olhada e tal, eu acho esse lado muito legal. Só que... Você viu que o porta-malas dele não é tão pequeno, né? Não, não é. Não, não é. Mas assim, ter um único carro com dois lugares eu acho complicado, de verdade. Bom, esse carro, ele não vinha com paddle shift, tá? Esse é uma coisa muito triste que os donos reclamam, porém, dá pra colocar com uma... É assim, nada de adaptação, praticamente. É um kit quase feito pra ele, tá? O Chris faz isso também, tá? O Chris faz isso, quem quiser tem. Sim. Se tiver um RCZ e fala assim, ah, falta as borboletas. Ele tem, tá? Ele cuida pra você. Fazer uma cantadinha só. Daí já vou deixar você dirigir que eu sei que você quer dirigir. Eu quero muito, velho, porque o RCZ é assim, é um daqueles... Vamos lá. Esse carro tá na pódio, tá? Ele tem que desligar alguma coisa, né? Não sei. Engraçado, ele não te deu uma sensação de uma tração traseira nessa acelerada agora? Não tem muita roda e pneu, velho. Então, assim, é inevitável. Ele não vai estacionar, velho. Ele não deu uma sensação de que parecia que tava empurrando, assim. É, velho, é uma caranga, velho. Assim, nem discutível, é uma caranga, mas eu ainda não sei, velho. Talvez no estágio 3. Talvez no estágio 3. Talvez no estágio 3 eu ia ficar mais feliz, velho. Você ia ficar mais feliz. Assim ele anda, velho. É que essa roda, minha roda grande, não tem o que fazer, velho. Aposto a roda desse tamanho. Tem que lembrar que o motor é 1.6, né? 1.6 ainda, tem HP, né? Agora chegou a meia vez. Vai dar um rolê, velho. Vai dar um rolê. Acelera até o talo e não sei o quê. Eu não entendi também. Bom, enfim. Nossa, eu vi que ele tem um aerofólio muito louco e tem um botão aqui. Deixa eu ver o que esse botão faz. Olha, tem negócio de esquentar o banco aqui, velho. Ele deita e ele sobe. Cadê o bagulho de esquentar o banco? Aqui do lado. É só para ver se não estava esquentando o meu. Pronto. É, velho. Eu tenho alguma coisa para desligar os controles. Você vai arregaçar de novo, Carlos, cara? Ah, velho. Eu não aguento. Eu gosto dessa desculpa aqui, né? Eu vou te falar que daqui do lado do passageiro é uma caramba isso aqui, hein? Olha o painelzão. Muito louco, velho. De couro. Nossa, o painel inteiro de couro e conversa é bonito, velho. Pra caramba. Legal, hein, velho. Turbão, hein? É, ele botou aquela válvulinha que faz o flutter. Tem freio demais, velho. Tem freio demais. Eu acho que são seis pistões essa pinça que você quer dizer. São seis pistões. Nossa, eu vim olhando outro traçado. É, eu também. Eu estou funcionando. Também. Mudaram o traçado aqui do cartório. Alguma coisa que aconteceu aqui? Deixa eu perguntar para ele lá o que ele tinha falado Olha o que ele tinha falado. Olha o caramba, velho. O que foi? Esse carro, na troca de marcha, quando você deixa ele até o dado, ele troca sozinho. Ali o que aconteceu? Você saiu, na hora que ele foi no vermelho, você trocou, ele foi na segunda e terceira. É. Deixa ele trocar sozinho. Olha o que é o pé e o queixo. Boa. Bom dia. É isso. Boa. Valeu, Cris. Eu vi que eu fiz errado ali. Falei, ó, lógico, foi a segunda e terceira. Dá uma acelerada na frente do dono só para ele ficar pre-play. Ninguém mandou essa acelerada. Mano, tem muito freio, eu encosto no freio aqui, mano, só. O carro é legal, velho. A dinâmica aqui, eu gostei do volante também, uma pegada bem essa. É, a pegada é... E é carbono-carbono, tá? É. Só deve ser, não sei lá, dessa grana, esses volantes, mas são bonitos. Caiu a câmera de... Vai. Mano, e dá para frear muito mais em cima, é que eu estou com dó do carro. Eu estou com o brother, dá para frear muito em cima. Eu tenho dó dos carros. Os caras emprestam o carro para a gente, uns carros tão legais, que eu sei o quanto foi o sonho do cara isso aqui. Exatamente, não dá para carregar o carro dos carros aqui. Dá para... Nesse programa não dá, não é isso daqui, as nossas lasanhas aqui dá para a gente fazer arruaça, mas o carro da galera não dá, eu me sinto mal. Você anda meio c***o, né, depois de tudo que aconteceu por aí, né? Não é mal, não é natural. Você anda desligando o controle de tração dos carros, tipo, está parecendo o contrário, tá ligado? Pois é, mas está tranquilo, deixa passar um tempo aí. Vou dar mais uma voltinha. Vou deixar para frear em cima. Aí, cara, você freia aí, moleque. Nossa, o pneu não é bom. O freio é muito bom, velho. O que falta nesse carro é um pneu decente, um Michelin, velho. Ele está usando um pneu aqui que eu não vou nem falar a marca para vocês, para não denegrir, mas assim, de verdade, o Chris tem super bom gosto, ele falou que o pneu realmente deu uma economizada nesse momento. Não é uma coisa que eu recomendo você fazer isso, porque gastou muito dinheiro nas rodas, mas, meu, vai lá na pneu free, de verdade, Michelin Pilot Sport 4S, meu Deus do céu. É a medida para esse carro. Meu Deus, aí vai segurar demais o carro. Mas assim, tesão de carro, de verdade, nunca tinha dado nesse carro, sempre tive dúvida. Muita gente que não é dono desse carro fala mal desse carro. É, então... Fala que o câmbio é uma bosta, não sei o que, o câmbio é do Mini, velho. Exatamente, porque é ruim, aguenta 300 de roda. Então, muita gente fala mal desse câmbio e a pessoa só fala porque é um Peugeot, ela não conhece efetivamente o carro, velho. É bonito, eu estou perplexo, eu não consigo parar de falar do freio, velho. Então, é impressionante, é impressionante, é impressionante, freio é um upgrade muito legal, é muito legal. Precisa demais esse tipo de upgrade. Ele falou que ele fez por estética, mas assim, o lado da performance é absurdo, velho. Então, assim, a galera que fala desse carro, eu acho que tem um pouco de preconceito, esse carro está muito bonito, ele está todinho modificado, né? Assim, na parte de estrutura, não, a estrutura ainda está lá, mas assim, de verdade, é um carro que vale a pena, assim, eu sou mais um desse aqui do que um TT, eu não sei ainda, viu, eu não sei. Galera, quem tiver um TT aí e quiser trazer aqui no cartório, para a gente dar uma volta, tal. Sem ser dos novos, não muito novos. É, tipo os 2010 aí, isso aí, mais ou menos nessa época aí, traz para a gente. Manda, por favor, no contato ao Auto Super, por favor. Queria ver como é que deve vir aqui na segunda-feira. É, bom, gostei demais, velho, de todos os carros aqui, qual que você trouxe aqui que você quer mostrar para a galera? Bom, um carro que eu trouxe aqui que eu quero mostrar para a galera, então eu vou falar do Mini. Pode ser? Pode ser. Eu vou jogar para o Mini, cara, que é uma plataforma muito parecida com essa em relação à mecânica, que é o motor e câmbio, são idênticos, tá? Dá uma olhada aqui, assiste o nosso Mini nessa pista aqui, o que a gente fez com ele, para os membros, os caras que falam sabendo dos spoilers, tudo que está rolando, clica aqui embaixo. Não é inscrito no canal ainda, meu, clica na bolinha, vai fazer parte da família Auto Super e se for trocar óleo, já sabe, considera comprar na Auto Super História e dar aquela força para a gente. Valeu, gente. Abraço.